É isso, meu irmão. Tomara que feche agora pra o torcedor brasileiro não sofrer tanto aqui. A gente sabe o potencial da Australs, a gente sabe também o perigo que é o mapa da Split. Veremos então qual equipe vai ter sucesso maior aqui neste mapa. O Tichinha já apontou bem, né? O NZR mudou de Sky pra Raze durante esse mapa. Isso é uma coisa interessante, né? Porque nenhum dos dois times mudou muito de agentes mapa em mapa, né? Em termos, assim, todas as vezes que jogou Split, jogou na mesma composição Australs, todas as vezes que jogou Haven, Bind, Bind não jogou, perdão, Icebox, e também foram jogando com as mesmas composições. Aqui, imagino que só a Fury realmente vai manter aquela Raze, enquanto de resto já vai sendo selecionada. E Let, essa composição com o Adverso e o King entrando na frente é perigosíssima, né? Pois é, especialmente o King, que é um cara que puxa a sede, não é pra dar sentimento aí atrás. A Raze, que é meta, né? É obrigatório quase aqui nesse mapa da Split e faz a diferença, né? Tem um impacto muito grande. O que eu gostei de ver da Australs é a velocidade, né? O Latam tem essa questão de colocar muita velocidade, muito ritmo nas entradas da Raze e ganhar esse espaço, forçar esse espaço a qualquer custo. Tem que ficar preocupado a Fury nesse aspecto. Tudo bem que tem o lado positivo de como está defendendo, pode, quem sabe, abrir já o seu impacto e ficar atento aos pistols, né? Em grande parte, os pistols estão bem parecidos, bem próximos, mas, especialmente, tivemos vantagem no mapa da S-Box porque vencemos ali o segundo round, a round anti-eco, né? Na sequência lá do pistol. Mas eu gosto do que a Fury tem preparado, o Khalil de Killjoy tá muito confortável e aí é o QCK que vai sair da Sage pra Viper. E aqui, Lubida, tô gostando da constância. O que vim apresentando até agora a Fury em termos de coletivo tá muito bom. Espero que se repita a mesma performance aqui pro mapa da Split. Olha, Spike, você é um cara que gosta muito da Sage na sua equipe, né? E a Fury não traz uma Sage, prefere trazer a Viper por aqui. O que você acha que isso implica também? Cara, eu acho que assim, se a Fury olhou pro jogo da Sharks contra a Austraus nesse mapa, eles enxergaram que a Sage do Denaro naquela ocasião foi muito importante. Porque o problema desse split na mão da Austraus é justamente o ataque. Eles jogam muito bem, apertando W, botando muita pressão. E naquela ocasião, o Denaro segurou muito as avançadas do time da Austraus e o time da Sharks conseguiu muitas eliminações, ou pelo menos rotacionar mais rápido do que o time da Austraus. Nesse caso, ele não vem com a Sage, ele vem com a Viper. É uma outra proposta, só que eu gostaria muito que a Fury, começando de defesa, colocasse pressão principalmente no cap e na A. Foi algo que o time da Sharks fez muito bem. A gente viu o Gabi X e o Denaro avançando A pra quebrar a câmera, pegar a eliminação em cima do cap, e aí o time da Austraus ter que trabalhar um pouco mais pra A e não deixar o capitão sozinho. Então eu acho assim, óbvio, todo o staff da Fury, o Carlão, devem ter olhado muito a split da Austraus pra entender, mesmo começando na defesa, qual o melhor setup, qual a melhor maneira de jogar. Ontem, a gente viu a Fury jogando assim, né? Que é CK e Kalil pra A, né? Era Viper e Killjoy pra A, e o Xande, o NZR e o Mazin mais pra B. Principalmente o Xande, o NZR pro céu da B ali, e o Mazin fazendo aquele solo de Astra no Spike Site da B. Então assim, vamos ver se a Fury vai mudar esse tipo de postura, entendendo como a Austraus gosta de jogar, mas de maneira geral, como a gente fala, né? Era um mapa que a Austraus, no meu ponto de vista, deveria ter picado como o primeiro mapa, já que na nossa região a gente não joga tanto, já esse box é um mapa que a gente tem bastante costume de jogar. A Fury, inclusive, é muito boa nesse mapa. Vão jogar agora de terceiro e tem outro ponto, Bida. Aqui, não tem mais vacilo. Se a Austraus não encaixar nesse mapa, acabou. A Fury fecha. Então assim, além do fato da Fury começar defendendo, tem a pressão, no meu ponto de vista, da Austraus, que vai atacar e não pode mais errar, não pode entrar a desatenta nesse mapa. Tá aí então, terceiro mapa. Se a Fury vencer, acaba aqui, meu amigo. É isso, é a última chance pra Austraus até o final, né? O Last Chance qualifier é que não podem mais tropeçar enquanto a Fury está soberana por aqui, mas também não pode deixar com que os caras gostem do jogo, não. Tem que continuar firme e forte. O Cap muito atingido. Ele fica muito soltinho nesse ponto A. E dos últimos dois pistols da Austraus aqui nesse mapa, eles foram pra B, né? Então, acho que a Fury já imaginava que eles poderiam mudar aqui pra essa final. Já se prepara ali com a Killjoy, com a Viper pra defender. No céu da A, está completamente livre. E agora vem a movimentação rápida em direção a este ponto A. Jogadores vão passando pela base, dando a volta completa. QCK será contestado. Já está escutando a movimentação. Abriu o ângulo. Lá vai ele. Pegou o primeiro, mas é trocado. Karil conseguiu um abate. Mas fica em apuros. A Reina conseguiu antecipar a situação. Vai garantir aquela cura excedente ali o jogador, né? O adverso fica com 150 HP, hein? O Xande, que duelo importante, Xandeco. Vence o contato ali contra o Cap. Deixa agora o Mazin marcando o avanço do Melser. E agora, resta só mais um. Era o tanque de guerra. E ele foi anulado. A Fúria sai na frente e vence o Pistols, Paka. 1x0. 1x0. Que Pistols da Fúria. Numa tática que já está extremamente telegrafada, né? A Australs sempre fez essa tática de passar céu no Pistols, principalmente com a Sage. Colocar a Orbe na base. E aí, QCK e Kalil, cada um garantiu o abate. E o Xande elimina o Cap e vem todo mundo da Fúria para pegar o restante dos abates. Começa muito bem. E é isso, cara. É não deixar esse time da Australs entrar na partida de maneira alguma. Muito bom. 1x0 para a Fúria aqui. Esse abate do Xande, ele iniciou um dominó, né? Porque forçou o Melser a buscar jogo. Aí ele acabou caindo. E aí deixou o adversário sozinho. Sensacional a Fúria. Sair na frente aqui na Split é algo importante de defesa, mas tem que continuar pontuando. Não pode tropeçar. Os caras plantaram, podiam comprar. Não é o caso, né? Joga um aqui muito bem. Opa, moleque. Encontrou a NCR. Epa! O nosso Manito já vai abandonando ali as esperanças da equipe da Australsa. Tirando, na verdade, né? Removendo as esperanças. E Letty, a Fúria faz 2x0 no placar. Aquele pontinho, vida, de obrigatório, né? Começou bem. Começou com o pistol ali lá do defensor. Já crava, então, o segundo na sequência. E vai, Fúria. Gostando da postura de como a gente tá vendo esse time. Acho que no pistol, crucial. As duas trotas do jogador estavam no Spike Site defendendo ali. Cruciais. E é isso. Para a mira, espera. Não abre em timing errado. Espera o último adversário errar. E a Australsa, com a pressão de ter que fazer, obrigatoriamente, esse round aqui no lado atacante para se garantir um pouco mais na economia. Porque é o armado no limite, vida. Não deram abate para o King também, para ter o Staggap às vezes mais cedo. Não deu. Ai! Deu. Agora deu, né? Agora, no meio da nuvem venenosa, ele encontrou uma eliminação em cima do QCK. Faz a diferença para abrir o caminho. Não terá lá. Valeu todo o trabalho do QCK com o Veneno, segurando o avanço do meio. Acaba levando a pior ali o jogo do brasileiro. Mas eu queria dizer que foram dois abates só que conseguiram os primeiros dois rounds aqui da Australsa. E foram os dois para o adverso. Um ultimate que é poderoso, mas talvez não seja aquele ultimate que faça realmente toda a diferença. Gasta ali agora o cartucho de tinta para redominar esse célula. Vem aqui da Fura tentando fazer uma contestação. A surpresinha. O abate é o Mazin. Levou mais uma. Se trocada. E agora, sozinho o Xande. É pressionado. Melser está jogando ali. Está conseguindo o seu estrago. Deixa o Kalil completamente abandonado. Ele já se entregou, né? Mostrou que está vindo aqui pelo céu da B. Vai quebrando rapidamente a sua arma de barreira. Criando ali a possibilidade de se aproximar. Vem chegando já por cima. Já viram a aproximação dele. Machuca muito o Kalil, que é varado. É eliminado. É ponto da Australsa. Agora, Letty. Boa sabedoria ali do King. Na abertura, já conseguiram pegar o QCK. Já tiram um jogador importantíssimo. Tudo bem que era aquele round que os jogadores estavam com as armas no round anterior. Então, o round melhor armado para a Australsa. É obrigação deles a ganhar. E conseguiram vencer. Perdendo somente dois armamentos. É o melhor que ficou bom para eles essa troca aqui no céu. Na questão de... Tudo bem, teve algumas trocas favoráveis para a FURIA. Mas, final das contas, o Meltzer compensa muito bem. Ele que é um jogador, para mim, chave. Especialmente nas execuções. Se o Meltzer entrar em campo, vai ficar mais complicado. Vamos ver agora na sequência. Porque o Xange traz Operator, Bida. Lá vai ele. Aqui à frente, vai ser atingido. Com esse pulso nova, ele não teria a possibilidade de utilizar o scope do Operator. Então, perde totalmente a eficiência do armamento. Acaba tendo que recuar rapidamente. Enquanto a Australsa gosta bastante dessa passagem em direção à corda. Já chegou ali com velocidade. Tem que ficar atento ao QCK. Porque ele ficou marcando pela região da rampa. E está sozinho. Está ali tentando fazer. Não é que eu já estou junto com ele. Então, são os dois. É a mesma região. Uma região que vai ser sanduíche. Lá vem a chegada. QCK marcando. Enquanto o primeiro abate. Vai buscar mais um. Bom trabalho, o QCK. Mas agora, em apuros, a impressão. QCK! É o nome dele. Triplo abate para deixarmos na vantagem. Agora são três contra dois. O adverso vai garantindo o plant da Spike ali de maneira bem aberta. Maneira poderosa para jogar esse redomínio. O Melzer preocupado ali com os ovinhos. Os ovinhos não podem mais entrar em ação nessa rodada. Espera que a movimentação é adverso. Tentando encontrar os adversários ali na movimentação. O Melzer escondidinho ali por enquanto na região do jardim. A Fura vai limpando o primeiro espaço em conjunto. Limpando toda essa região. Prepara o Mazinha agora as suas estrelas. NZR vai vir pelo céu. Olha a chegada do Xande. Já levou o primeiro. E agora é só o adverso encontrado. Curando. Mas o Xande dá cobertura. Dá cobertura, Xandeco! É ponto da Fura, Spaka! E que ponto importante, hein? QCK e Kalil na região do céu ali. Sabendo. A gente falou. A Austraus faz essa passagem corda para A junto com a rampa. E eles decidiram. Vamos dar o contato em um lugar só. Tem uma cortina tóxica da Viper ali cortando. Se eles tiverem que atropelar, a gente usa. Muito bem jogado pelo QCK. Eliminou o King ali. Que não era para ele ter pego esse abate. Conseguiu. E o Xande elimina uma reina lutada. Perdeu o seu ult bem no finalzinho. Que round. 3x1. É isso, cara. A Fura está jogando muito bem. Defesa muito sólida até aqui. E coloca a Austraus normalmente numa situação sem economias, né? Ainda tem um adverso muito bem armado. Mas ele está sozinho, né? Nesse tipo de quesito. King. Vão marcando. Melcer agora aguarda ansiosamente ali a movimentação. A Austraus vai querer pressionar esse ponto B. E aí tem todo aquele potencial de movimentação do King, né? Sai voando com o seu cartucho de tinta. O Mazin tem que ficar muito atento com essa chegada. É puxado. Ele tenta escapar do cartucho. Conseguiu recuar. Enquanto o Niserre à frente. Para surpreender. Pegou o primeiro. Vamos, Niserre. Leva mais um. O Mazin! Triplo abate dele acabando com o round. É ponto da fúria, Spaka. Que ponto, hein? Que spray do Mazin ali para eliminar todos os jogadores. A Austraus começa essa split do jeito que começou os dois últimos mapas, né? É bem lenta. Fez agora um armado mais rápido. O adverso estava ali com uma arma boa. Mazin. Que round dele. Comemora demais o Mazin pelo time da Fúria. E a Fúria já fez mais rounds nessa defesa do que fez na defesa quando perdeu para a Austraus, né? Então já mostra um pouco do seu potencial aí da split e que será outra split. Porque tinha virado 9x3 naquela primeira split do campeonato. Vamos ver então o que pode aprontar agora a equipe da Fúria. Tem aqui o King procurando os jogadores ali rapidamente pelo meio. O adverso. Nada feito ali para ele. E vamos ver qual vai ser o primeiro contato, né? Se vai ser realmente para esse espaço do meio ou se vai por outras regiões. Xande. Aguardando. O Spaka já apontou aqui que teve poço peçonhento do PQCK dominando toda aquela região da A. Tá com a Lila. Procurando aqui a jogada. Vamos ver agora o Xande, hein? Esperando a movimentação. Marotado. Na posição que ele mesmo chama de Xande. Todo mundo do seu time geral chama de Xande que ele adora ficar ali pelo correio. Mas acabou tendo que se reposicionar rapidamente. Enes R tem ali também agora o seu ultimate para fazer movimentação. Para fazer passagem. Xandeco sem sucesso agora. Vai se reposicionar completamente. Ele quer pegar esse ultimate, né? Mas o Mazin poderia estragar seus planos. Olha a divisa cósmica. Utilizada ali para poder se aproximar desse ponto da B. O Xande encontrando a batida adversa em cima ali pelo céu. Enquanto estraga prazeres foi cantado. Não deixou os caras chegarem. Eles vão ter que atravessar. Aguarda que é jeito. E o Mazin. Vai com o bagulho não. É o Enes R. E eles dois fazem um combo incrível. A Fúria pontua novamente, Leti. É 5 a 1. Bira, que situação complicada para a Austraus. A bala não encaixa. O momento é chocante. Realmente chocaram. A Austraus não entra para o jogo. Vai ter que pausar. Depois de um round muito bem organizado. Você percebe a reação. A movimentação da Fúria. A primeira eliminação lá do Xande. Esperto. Que poderia realmente vir. Essa pressão muito forte. Ele dá o contato. Vence. E aí sim o Mazin tem toda a segurança do mundo. Junto com o Enes R. Para trabalhar nessa região da garagem. E impedir a passagem de jogadores. Austraus que realmente está faltando aquela pressão. Está faltando aquele tático mais abusado. Valorizar mais o tempo do jogo. Explorar. Encontrar brechas. Em que eles possam punir a Fúria. A brecha mais próxima que eles chegaram a encontrar. Foi quando eles realmente trabalharam ali em direção a cor. A região da corda. Subir ali para o Céu da A. Foi o mais próximo. Tudo bem que eles perderam os duelos. Saíram em desvantagem. Mas essa coordenação para dominar Céu da B não está legal. O Xande está levando a melhor por ali. Na sequência eles também não estão conseguindo tirar os jogadores dentro do site de posição. E o que se espera da Austraus. É um time que sim reage taticamente. Falando durante as rodadas. Isso não vem acontecendo até agora. Fúria extremamente sólida até o presente momento. E a Fúria tinha quatro times nessa rodada. Gastou apenas duas. Vai manter então a do Mazin e a do Xande para a próxima ainda. Vamos ver agora então o que a Fúria vai aprontar nessa rodada. Espera que a movimentação dos jogadores ali estava ali agora só deixando os seus veneninhos em posição QCK. E pelo jeito vai ser algo mais próximo do pistol ali que eles jogaram dentro do bom não. Ficou separado hein. Ficaram separados os dois jogadores. O Kalil joga ali por dentro do ponto. O QCK marca ali pela região da base. A Austraus gosta de fazer a passagem rápida em direção ao bombe. Enquanto levanta a contínua. Levanta a contínua ali. Agora o QCK, o Xande antecipa. Pegou o primeiro. Pega mais um. Mas deixa agora a Phantom na visão dos jogadores. NZR conseguiu mais um abate. Vamos. Ai, ai. Não tem frente a esse cara. Deixa ali. Fica tranquilo, Kalil. Seus companheiros se ajudarem. O QCK tem bom ângulo para surpreender o primeiro. E para finalizar o segundo. É mais um ponto. O SPAC é ponto da Fúria. Ponto da Fúria. Sabendo jogar muito bem nessa defesa. Esperando. E você cantou muito bem. Kalil não precisa dar esse duelo. E tem um ponto hein Bida. O Kalil mantém esse espectro até agora. Logo depois que a Fúria ganhou. Ele está de espectro ainda. Ele não trocou de arma. Então está fazendo economia para dropar para os seus amigos. E ó, outro ponto hein. A Austraus durante todo o campeonato. Nunca foi tão pressionada por um time. E nunca teve que jogar numa situação tão adversa assim. E nos dois primeiros mapas não conseguiu. Espero que nesse também não. Isso que eu adverso estava o time deles. Eu ia falar isso. Já imaginou? Eu ia falar exatamente isso. Olha o King. Perigoso. Ancelera a movimentação pela rampa. Surpreende já o nosso manito. O NZR é punido. E o King, ele tem ali o seu ultimate. O Estraga Prazeres. E gastou já os seus dois cartuchos. Então talvez o Estraga Prazeres não seja tão impactante. Sem aquela carga explosiva para ele se reposicionar. Talvez não seja a opção dele para essa rodada. Mas eles param a mira. Depois de buscar o primeiro abate. Esperam a furiar. Esperam a movimentação dos jogadores. Que esse cara abre ali o seu veneninho para se defender. Jogou o veneno de cobra. O King puxou. Então o Estraga Prazeres procurando aonde ele vai encontrar um adversário. Onde que vai decidir selecionar o Kalil. Escapou do ultimate. Vem agora a divisa cósmica utilizada ali pelo nosso brasileiro. QCK. Protege com o corpo. Levou o primeiro jogador. Vai garantir mais um. Mas aí quis tudo. Queria avançar. Tavam de olho. Dosseram de volta. Kalil em boa posição. Mas o adversário foi bem demais. Agora resta apenas o Mazin. Sozinho contra três. A divisa vai cessar. Ele passou. Passou aqui. Tem que surpresar, mas o Tako Lila garante ele na ação. O Letty é ponto da Austraus. E é o segundo round da Austraus que começa ali com o King fazendo a diferença. Impactando o jogo positivamente. Ele que não está tão bem assim. Quatro eliminações. Mas o adversário. O Tako Lila também andam junto para acabar compensando. Mas essa situação, né? Perder o Niseric logo de cara. Acaba saindo em desvantagem numérica. E o QCK poderia ser valorizado um pouquinho mais. Já que já sabiam da posição dele. Jogado ali de mãos dadas com o Kalil. Mas não foi o que aconteceu. Será que foi tudo bem? Porque a fúria continua. Segue na vantagem no caso. Mas a Austraus acordou. Conseguiu fazer esse ponto importante para se recuperar um pouquinho e não cair na quebra econômica de novo, Bida. Olha o King. Tentou a mesma jogada. Dessa vez não, meu amigão. Kalil estava de olho. Garantiu o abate. E agora? Sem a ressurreição do Tako Lila. Vem a passagem em direção ao Correio. Melcer procurando informação. A Austraus vai chegando ali pelo céu. Mazin gasta um bom puxão. Vai garantir esse abate. Será que ele conseguirá fazer o estrago? Mas aí a galera da Austraus ficou marcando, né? Valorizou ali o Mazin. A vantagem numérica é nossa. Vai ter a barreira agora no seu caminho. Enquanto o Xande está de Operator. Será que ele consegue buscar uma primeira pesca ali para a sua equipe? Não. A Austraus roda. Vai em direção ao ponto A. Vai para cima ali dos jogadores do Kalil, do QCK. Mazin! Encontrou na patineta do Tako Lila. Eliminação concedida. Vem a chegada agora, furiosa. O QCK já se livrou no primeiro. A Spike está lá em cima. O adverso pode buscar esse abate? Mas vai fazer o quê, meu amigo? Como é que ele chega até lá? Olha como ele recupera esse recurso. Está em apuros, frustrado. Vá atirando em tudo. Quer quebrar as coisas aqui, o adverso. Vem chegando de fininho agora, procurando um caminho. Mas é pego de costas. É o NZR que pontua novamente. É ponto da fúria, Let. 7x2. Pontaço da fúria. Quase. Quase que a gente toma a mesma jogada ali no início. Mas eles tentaram que deu certo, né? Acho que foi o que realmente mais funcionou. Essa passagem em direção à rampa ali. Em direção à A. Mas agora não. Agora o Caril estava esperto. Conseguiu fazer essa troca. E colocar uma pressão gigantesca em cima da Australs. Que não pode errar. Cada erro custa muito caro. Especialmente no armamento. É o armamento ali. Não está dos melhores. Duas Spectres. Uma Xerife. E duas Clássicas para tentar buscar. Agora é uma Frenzy nas mãos do adverso. Vamos ver agora o Ultimate cantado pelo QCK na entrada do ponto A. Olha o momento perigoso. QCK! Encontrando abate importante. Abates importantes ali para se defender. Para controlar essa região. Continua à frente. Enquanto o Cypher avança. Ele quer pegar ali essa Killjoy. Mas aqui vai estar esperto ainda com a situação. Tenta surpreender. Já percebeu. Onde está exatamente ali o Alarmobô. Pediu algum tipo de recurso. Talvez para ele poder continuar se movimentando. Se a Astra utilizar uma estrela. Pode tirar a visão do Alarmobô. Enquanto está correndo preocupado com as costas. Lá pela região do meio. Olha um avanço da B. Que teve. Aconteceu um avanço da B. O Xande dominou a garagem por completo. Mas não passa disso. Calil. Escuta a aproximação. Já abriu o enxame. Vai ter um puxão ali. O poço gravitacional utilizado. Posso peçoienta ali também. Na boca do ponto A. Torretinha posicionada. No finalzinho do round. Para entender. Já percebeu a correria em direção ao ponto B. Melcer. Na boca aqui da região do Correio. Mas NZR está à frente. Para surpreender. Junto do Mazin. Para punir. Para não ter problema. Não tem problema algum. Espaka. É ponto da Fúria. E atira no corpo. NZR dos jogadores da Austraus. Que é realmente uma Fúria. Com muita propriedade nesse mapa. Sabendo se adaptar. O QCK. Agora um duplo abate. No meio do poço peçonhento. E no final. Mazin e NZR. Fecharam a conta para o time da Fúria. Que está muito sólido. Vida. Realmente. Essa série. Essa MD5. A Fúria veio muito bem. Só que agora. É mais um armado da Austraus. Cara. No jogo contra a Van. O Cap. Ele está acabando com o jogo. Chamando a atenção. Puxando a responsabilidade aqui. De segurar esse ponto A. Para eles jogarem para atrasar esse espaço. Aqui. Hate, hate. Não está tendo oportunidades. Cap. Que está 0-9. Bida. Não entrou no jogo até agora. Em abates. Em abates. Mas olha a chegada. Xande levou para o primeiro abate. Não pode chamar muito ele não. Ele buscou o Xande. Já agora o Cap. É diverso. Faz isso em cima do Kalil. Vem o QCK. Para trazer de volta. Para corrigir um pouquinho a situação. Três contra três. Mas a queda do Kalil é importante. Tinha ali o confinamento. Para trabalhar um redomínio mais poderoso. Tem ali um Melser escondidinho. Passando. Mas olha. A Spike. Não tem caminho para esse ponto A. Porque já avançou por ali a fúria. E parece que percebeu. Que noção da equipe da Australs agora. Entendendo. Interpretando bem. O que está acontecendo. Percebeu que a fúria já tinha o melhor posicionamento. Vai fazer rotação em direção. O ponto B. Onde não há ninguém. Claro que eles não sabem exatamente disso ainda. Mas imaginam que seja um ponto um pouco mais frágil. Adverso. Olhando. Procurando um caminho. O Mazin pode enfrentá-lo a qualquer instante. Vamos ver quem vai dar vantagem nesse duelo. O Mazin. Boa posição. Surpreende. Garante o abate. Entende o que está acontecendo agora. Um pouco mais a equipe da fúria. Porque tem movimentação rápida em direção a B. Gastando alguns disparos na passagem. Alguns recursos valiosos. O Takurila vai colocando a Spike ao chão. Tentou impedir o plant da Spike. Com o posto gravitacional não teve sucesso. E agora situação 3 contra 2. Vantagem numérica da fúria. Mas a Australs tem a vantagem do posicionamento. Podem estar em qualquer lugar. O Mazin vem sozinho pela base de Fininho. QCK vai se aproximando. Melzer preocupado com o céu. Olha o veneninho. Bateu na cara da Sage. Está ali ainda naquele canto. Olha o Takurila. Derrubou o primeiro. Takurila trocado. E a fúria buscando um abate no Melzer rapidamente. Vem para o desarme. Vem para a rodada. Spark é ponto da fúria 9 a 2. 9 a 2. E você vê como a fúria joga inteligente. Eles saberiam que a Australs ou ia ter que buscar desvantagem. Eliminar um jogador. Então fica um jogador mais recuado na base. Enquanto dois vão no trade. Se tiver um jogador, trade muito rápido. QCK jogou muito esse round. Depois da Australs eliminado. Dois jogadores muito rápido. Fúria realmente muito atenta na partida. Essa kill do Mazin para mim foi a kill do round. Porque o adversário poderia bagunçar muito esse possível retake da fúria. 9 a 2 até aqui. Mazin fazendo uma partida, uma split muito boa também. É um grande destaque para ele nesse mapa. E Bida, não existe zika. A fúria não perde essa série, mas não perde de jeito nenhum. Se perder, eu deixo o Spaka fazer uma tatuagem em mim do que ele quiser. Nossa senhora. Eita. Olha a paranoia aí do Tichinha. Eu vou fazer a kill jaw em você, viu, meu amigo. Meu amigo. Aí trolou. Olha, será que não dá para a gente levar para a Raven não, produção? Olha, 9 para a fúria, 2 para a equipe da Australs agora. O Tichinha colocou ali o corpo dele na linha. Enquanto tem a movimentação da Australs agora com o bumbinho aqui em direção a essa região da corda. A passagem deles vai ser em direção ao ponto A. Pelo que parece pelo início, né? A domínio da corda aqui, como eles têm mostrado em rounds anteriores. Vai descendo ali o King. Desceu o adversário com ele. Não há nenhum jogador em posição por aqui. Enquanto posiciona suas estrelas, o Melser, em direção a A. Só que a posição do Melser é completamente inversa essa estratégia. Ele está lá na boca da B. Ultimates do Carinho é cantado. Então usa o confinamento na A. Então acho que a Australs conseguiu que eles queriam um objetivo, né? Cancelar um recurso. Mas ainda tem dois Ultimates da equipe da fúria. A chegada do adversário muito silencioso. Garantiu esse abate. Mas o MZR não consegue contestar graças a boa jogada do diverso. Garantiu a sobrevivência. Garantiu mais um abate. O Melser se livra do Xande. E a estratégia da Australs encaixa perfeitamente aqui. O jogo virou. Não é mesmo, Tixinha? Mas vamos passar para a Letty comentar por aqui. Ponto da Australs. Olha lá, hein? Olha lá a Tixinha mexendo com o perigo. Mas tudo bem da vantagem imensa da fúria 9x3. Mas, cara, o jogo que a Australs espera, né? Finalmente eles colocam o round ali um pouquinho mais trabalhado. Um pouquinho mais calculado. Para poder definir onde seria essa entrada. E o adversário consegue pegar o timing ali dele. Para cima do Mazin. É muito bom. Que era um timing que ele estava se preparando para ele de fato. Vem a entrar na A. Que foi o que a fúria realmente entendeu. Tanto que eles acabaram utilizando ali o confinamento. Na última rodada vale utilizar realmente tudo. E aí, na sequência, o MZR não consegue compensar o time da Reis. Meu amigo, anteriormente era muito melhor, viu? Agora, todo mundo tanca. Nunca vi isso na minha vida. Nunca foi tão fácil tancar o ultimate da Reis, amigo. É, o adversário usou muito bem o Orbe, né? Matou o primeiro jogador e tinha o Orbe. Não puxou inicialmente. E não pegou em mais ninguém ali no céu, né? A Reis deles, o King tomou dano, mas foi curada pela Sage. Então, não serviu para absolutamente nada. No final das contas, ali, o ultimate rapidamente utilizado. Agora, a Australs joga de defesa. A fúria vem para o ataque. É o lado difícil, realmente, desse mapa da split. Não está nada solucionado. Não está nada garantido aqui ainda nesse confronto. A fúria precisa de mais quatro pontos. A Australs precisa dos dez aqui nessa metade. Essa aqui é a last chance qualifier. É o last chance qualifier. É a última chance de um time da nossa região garantir vaga para o Champions esse ano. Renzé, Richande, abertura aqui do meio. Passagem, por enquanto, livre, né? Que a Australs, depois da barreira, não contestou mais em nada. Chega ali na região da corda. Desceu, fez barulho. Algo bem semelhante, né? Com o que a Australs mostrou até agora há pouco aqui, durante a sua primeira metade. E agora prepara esse atérito de verdade em direção ao ponto B. Coloca ali já a estrela. Rapidamente, o King devolve ali um cartucho de tinta para impossibilitar a movimentação. Mas agora vem a chegada dos jogadores brasileiros. O Xande procurando um caminho para fazer a sua movimentação. Vem agora o Nizé voando para tirar a mira. Mas é derrubado. Xande, traz de volta. A vengança é boa, mas o King e o Takoylan vão levando os jogadores. Cai aí, Spikes. Casa da Fúria. Resta só o Kalil. Um contra três. E não vai conseguir trocar com o Meltzer. É ponto da Australs novamente. Let, nove a quatro. Boa recuperação da Australs aqui. Travando um pouco também nesse espaço que a Fúria poderia conseguir dentro do Spikesite B. Justamente na mira, né? O Nizé, o primeiro a passar é o Intric. O cara que vai abrir um pouco desses caminhos. Ele acaba sendo o primeiro a ser eliminado. E é o Mazin para trocar. Não é tão efetivo assim. O Xande, né? Acaba conseguindo a limitação em cima do Cap. Mas só o Xande e o Kalil no final das contas que ficaram ali... O Kalil, né? Que sobrou para tentar fazer alguma coisa. Mas contra três jogadores seria muito complicado. A estratégia da Fúria acaba não funcionando especialmente para dominar o espaço dentro do site, Bida. E sem plantes da Spike, sem tentativa de forçado, a Fúria joga com tranquilidade, com cautela, com as Clássicas. O QCK é o único que vai trazer uma xerife, né? Que pode botar ela em ação a qualquer instante. Eles esperam aqui dentro da nebulosa adversária esperando uma movimentação e falso ali na casa. O Austraus tente aproximação. O adverso passou para um lado. Vem agora a trocação. Ele Zé pegou o primeiro. Já sabem do adverso que tenta se esconder. Tenta recuar. Mas toma na cara! Que esse Ká se livra dele. O Xande chega até o equipamento e pega. Mas não levou o Spike. Meu Deus do céu! Cai a casa, o Mazin e o Xande são eliminados. E o Spike ficou pelo caminho. O QCK tenta chegar até ela e garante a eliminação do Taco Lila. 2x2. Os dois jogadores estão passando pelo céu ali, né? Pela região da plataforma. Ainda tem a possibilidade de se movimentar o QCK e passar em direção do outro lado do mapa. Ele que acertou um disparo. A xerife encaixa ali em cima do Cypher. O Kalil, com pouquíssimo HP, não quer jogar esse round. Ele quer ficar só escondidinho. Ver se alguém vai tentar fazer a passagem para o Bomb. O King, se movimentando, olha o Kalil agora, colocou a torreta do King. Entendeu! Ele garantiu o abate, o Kalil não esperava por essa. E agora, por que você cai em apuros? Ele escapa do dano inicial. Com 18 segundos, não tem tempo a perder aqui. Tem que correr. Ele conseguiu encontrar uma espectra, mas com 14 segundos, ele vai ter que matar os dois. Não dá tempo de plantar. Ele surpreende. Ele deu a volta. Vai chegar, mas o Cap olhou para o seu no momento certo. E a Austraus garante mais um ponto, Spaka. Garante um ponto que se excedeu muito a Austraus agora, né? Avançando. Acho que eles estão com aquele sentimento de que a gente precisa... Esse é o nosso mapa. A gente tem que resolver. E a Fúria puniu e puniu muito bem, hein? Tirou três armas, tirou escudo dos jogadores da Austraus também. Quer secar boas balas. Se não fosse realmente o Taco Lula chegando tão rápido na base, era um round muito bom para o time da Fúria, porque eles conseguiriam uma passagem bem tranquila nesse Pikesite da A. Mas tá bom, cara. Três armas tiradas, tirou escudo também do Cap. Então, assim, 9x5, armadão agora do time da Fúria. Armadaço é o momento, hein? O momento onde a Austraus só tem três jogadores com pistola e duas espectres. É um momento que a Austraus não pode... A Fúria não pode vacilar de maneira alguma. King é puxado, ele sai. Mesmo assim, consegue recuar do posto gravitacional. Vai ter mais uma estrela ali por cima. Jogadores da Fúria querem se aproximar dessa região. Passou. O bombinho e o Xang, ele percebeu. Marotei o bomba. Vou tentar surpreender. Mas acabou que a Austraus não foi surpreendida por esse avanço. King. Aguarda. Vai ter o Mazin para tentar quebrar a parede. O King já mostrou presença. Tem que valorizar ali bastante. O King perigoso. Quebrou um lado. Olha a entrada. A NZR pegou um abate na chegada em direção ao ponto. Eles conseguem varar mais um. Olha o que aponta a NZR. O Cap não pôde ajudar os companheiros. Foi eliminado. Vem chegando de fininho em Tacolilo agora. A NZR queria um ângulo melhor. E agora? Lá vem a chegada, hein? A Austraus quer vir com tudo, mas o veneno... O veneno separou os jogadores. Deixou eles perdidinhos. Um sabia se avançava, se voltava. Vai ter punch da Spike. Vai ter abate do QCK. E aí? É o Melser. Ele contra o mundo. É para finalizar essa rodada. E o QCK voador. Garante o abate. Ponto da Flores, paca. O QCK não está mais nem aí. Ele está classicando os caras. E deu para ver agora na câmera dos jogadores da Austraus. O Tacolilo olhando para o lado e falou assim. Galera, não era para a gente atropelar ali na hora do olho da reina, né? Eu fui sozinho, fui eliminado. O King consegue um bom abate no Xande. Mas depois, para mim, essa kill do NZR do Cap foi a do round. Porque o Cap estava muito bem posicionado. Teve puxão da Austra do Melser também. Que esse cara não está nem aí. Só foi para cima. Décimo ponto da Fúria agora. Respira um pouco também. Mas pelo fato do time da Austraus ter feito aquelas arminhas, pistolas. Eu acho que eles podem fazer uma compra boa agora. É a comprinha perfeita para o time da Austraus. Para o trabalho dessa rodada. Conseguindo recuperar o Orb de Ultimate para a Sage. E é o Tacolilo com a Ressurreição. Então, apenas um abate que a Fúria possa conquistar. Talvez não seja o suficiente para dominar as regiões. Calil, preocupado com o meio. O que esse cara joga lá pela A. O restante da Fúria trabalhava a entrada da B. Em busca daquele Orb. O Calil está confiante. Ele colocou o alarmobu na boca da região da corda. Xande, olha só. Se tivesse alguém, um malandrinho, naquele espaço, dificilmente sobreviveria. Com pulso nova, com uso do cartucho de tinta. Mas não havia ninguém. Aqui. Nebulosa abre, ganha espaço. Ganha um tempinho de liberdade. Da Austraus. O Tacolilo leva o NZR. Onde eu nem percebi. Onde foi esse abate ali. Mas conseguiu garantir. Uma ilhação por dentro da fumaça mesmo. Na Nebulosa. Encontrou uma ilhação mágica. Cartucho de tinta utilizado. Vai também o Orb de Lentidão. Enquanto agora a câmera pegar a inflação. Essa câmera do Cap. Já viu anteriormente ela entrar em ação. Já tem um Orb de Lentidão ali para atrapalhar um pouquinho a aproximação. King em bom ângulo. Surpreende. O Mirabat Xande está de volta, mas é trocado. E o Cap. Na abertura dele. O QCK. Vai o Kalil também. O QCK. Derruba o Tacolila. E agora? Só sai mais um jogador. Adverso. Vai ser encontrado. Vai ser anulado. O Kalil é um monstro. A fúria pontua. 11 a 5, Spaka. A Austraus está em choque total. Que round foi esse da fúria? Depois da Austraus começar muito bem. O Cap conseguiu pegar a informação. E aí o QCK garante um abate. Mais um dos abates que não era para ele garantir. E o Kalil. O gigante Kalil. Pega a eliminação e grita. Grita muito. Porque foi um round da fúria sensacional. 11 a 5. E a Austraus está quebrada, meu amigo. Vamos, fúria. Vamos. Faltam dois. Duas rodadas separam eles aí. Numa classificação para Berlim. De um mundial. Olha o adverso. Já pegou a informação. Já foi visto. King quer fazer o seu estrago. É perigosíssimo o jogador de reis. Mas o Xande. É muito mais. O Xande acabou com o King. Procura mais um abate na entradinha. Dá uns prefais. Procura um adversário que pode dar a cara. Adverso vai cravar ali naquele ângulo. O Xande tem que tomar cuidado. Olha essa reina perigosa. Na movimentação. Passa aqui agora um minuto de rodada. Conversa vai rolando para a equipe da fúria. Já chama agora o Ultimate Xande. Mostra ali presença um pouquinho. Prepara o adverso. Soltou o olhar voraz. Não vai deixar o Xande trabalhar. Caiu primeiro. Alguém faz a vingança. É o NZR. O nosso manito amassando. Australs vai ter plant escondido. Valoriza. Vai valorizando muito. Agora esse plant. O Kalil enquanto isso vai cercando. Parou por aqui na cordinha por enquanto. Tem um jogo pela rampa. Ele vai encontrar essa Seiji. Será? A Seiji está malandra. A Seiji está marota. Garante um abate. Recupera um equipamento melhor. Uma Vandal nas suas mãos. E a fúria não pode vacilar agora. Porque se a Seiji ressuscitar o companheiro. Ele ainda tem um round perigoso pela frente. Espera que os jogadores sem dar cara. Ficam presos na região do bombe. O Taku-Hiro chama atenção. Dá uns disparos parados. Ele procura algum adversário. E agora a fúria tem que encontrar uma maneira de fugir. Um lado para escapar. O NZR vai abrindo alas. O Mazin se separa dos companheiros. E vai ser pressionado. Pode entregar o armamento. Mazin. Levou o primeiro. O Mazin. Levou o segundo. Não vai guardar arma não. É ponto, Let. É ponto da fúria. Bira do céu. Que abalo. Que abalo. Terceiro mapa. Vale tudo. A Australs não consegue. Nem nos econômicos acabar surpreendendo. É um pouquinho ali no detalhe com o Takolila. Mas ainda assim, meu Deus. Ninguém conseguir fazer essa troca no Mazin. Acaba preocupando demais. E eu diria mais. No Eco. Nós é Xandeco. Valoriza. Avaloriza, grita o Xande nos rounds econômicos para os seus companheiros. Mas ele vai rushando. Vai à frente. Vai estragando os adversários. Ponto da fúria. E agora? É a match point. São sete match points desse mapa. A fúria venceu os dois primeiros. Pode ir para Berlim. Agora. Mazin. Já posiciona essas estrelas. É puxão de um lado. É nebulosa do outro. Já puxou também o Estraio Prazeres. Agora o ZR. Para entrar voando. Para encontrar. O adversário. Levou primeiro. Sobrevive o que pode. Mas acaba caindo. O King leva mais um. Olha só a Australs. Mostrando ainda a presença. Mas o QCK cercou. O QCK eliminou o King. Criou um problema para o outro lado. Para. Esfria a rodada. Deixa o tempo passar. O QCK tem um caminho livre. Até esse ponto A. Onde o Cap marca mais atrás. Ele já tinha feito a rotação. Tinha efetuado. Tem uma câmera muito à frente. Para pegar a informação da fúria. Chegando a qualquer instante. O QCK. Já passou por aqui. Será que ele continua ali. Seu avanço. Ele fica tranquilo. A chegar aos jogadores da fúria. Tem uma jaula complicada. Conseguiu quebrar o fio. O Cap tenta se livrar dos jogadores. Mas não encontrou o ângulo. Lá vem a passagem do QCK. Na base. Já foi visto. Já sabem dele. O QCK strepou. Abriu. Meu Deus do céu. Olha o QCK aprontando. Mais uma. Levou os dois. E agora? Tudo na mão do Cap. A fúria. A fúria está muito perto. A fúria vai encontrar o jogador. E o Kalil. Que situação. Que felicidade da fúria. batendo tanto tempo na fúria. E finalmente agora. E finalmente agora. Conseguem a vaga. Lá para o Champions em Belém. O Brasil terá sim. Três representantes no Champions. Que orgulho desse time da fúria. Bida. Meu amigo. Que trabalho bem feito. O ano inteiro de preparações. Batendo na trave. Como você falou. Paca. E agora. No momento mais importante. A classificação para o Mundial. Está garantida. E poderão mostrar ao mundo. Tudo. Se prepararam. Todo o Valorante. Que eles vão mostrar. Desempenhar. Sensacional. Que time hoje. Que a fúria desempenhou. Mostrou hoje. Perdeu ali. No primeiro mapa. Contra a equipe da própria equipe. Da Austausa. Início da competição. Perdeu a primeira série. Mas foi lá. Deu a volta por cima. E garantiu essa vitória. Incrível. Daqui a pouquinho. A gente vai ter um pouquinho dos papos. Conversa com os jogadores. Para entender o que está rolando. E agora. Xixinha. É para você. O que está acontecendo aí no palco? Salve Bida. Salve galera. Eu estou no palco aqui. Com a fúria. Que garantiu essa vaga para Berlim. Terceira equipe brasileira. A gente vai nos representar lá em Berlim. No Champions. Xandeko. Cara. Que ano. Vai infartar. Que ano para vocês. O Mazinho. Chegou recentemente. Mas foi um ano em que vocês bateram na trave. O ano inteiro. Sempre figurando nos tops. Perderam três chances de viajar. Uma para a Islândia. E duas para Berlim. Que peso que vocês tiram agora com essa vitória. Além do peso das traves. A gente começou estreando com derrota. Então. Além da pressão. Da gente perder sempre as agas no quase. A gente foi muito criticado. A gente estava com um desempenho muito fraco. Porque a gente perdeu na estreia. A gente está provando aqui. Que a gente pode representar bem o Brasil. Que a gente vai fazer isso. E tirar essa zica aí. Hoje provamos para o Brasil. Que o melão não zica. Não zica. Não zica. O melão não zica. Não zica. E é isso. E me diz uma coisa. Por que foi uma fúria tão diferente? O que aconteceu? Que vocês cresceram tanto. Do começo do campeonato para hoje. Foi um 3x0 clean. Dominado. Dominado. Acho que o primeiro jogo foi mais por estreia mesmo. Independente da experiência. Eu, Manito e o Mazin tem mais. Mas acho que todo mundo sentiu um pouquinho pela estreia. Até mesmo para tentar suprir os meninos. Que a gente não sabia como eles iam reagir. Então acabou que foi mais uma pressão coletivo mesmo. A gente não conseguiu impor o nosso jogo. Eles mandaram muito bem. São um ótimo time. Acredito que hoje eles não desempenharam muito bem. Mas eles podem muito mais do que isso. E foi isso. Um junção de fatores aí que... Que ajudou. Não consegui nem falar. É isso. Passa para o Mazin aí. Mazin. Cara, primeiramente parabéns. Por essa vitória. Por essa vaga. Você é um cara muito experiente. Em palco, em eventos internacionais. Quanto significa isso para você? Você é o cara mais novo dessa equipe. Você chegou nesse elenco. Já estava todo mundo fechado, montado. Quanto significa essa vitória para você? Eu acho que isso aqui é... É realização de um sonho também. Porque eu larguei a minha carreira no outro jogo. Muito consolidado. No topo. Para poder me aventurar em uma coisa nova. Para poder começar do zero de novo. E essa vitória para mim, como todo nosso trabalho, representa que está dando certo. E que eu escolhi o caminho certo. Então muito feliz de estar com esses moleques. Desde o começo. E por ter ajudado eles também a chegar aqui. O que a gente pode esperar dessa fúria no Champions agora? Tem algum time já lá que vocês querem enfrentar? Querem jogar contra a Game, contra a Centro? Os ainda nem pensaram nisso. Sendo bem sério, eu nunca pensei nisso ainda. Mas a gente quer pegar os melhores. A gente quer mostrar que o Brasil tem nível. A gente já teve duas experiências internacionais com outras equipes. E agora eu tenho certeza que nesse Champions, com três times brasileiros, a gente vai conseguir mandar melhor. Vai também pegar a experiência que os outros times tiveram lá fora. E o Brasil vai ser bem representado. É isso. Parabéns, pessoal, de novo. Valeu. Boa sorte em Berlim, Melão. É com você agora. Estou aqui com os vencedores. Valeu, Tixinha. E principalmente, obrigado, Xande. Você tirou um peso enorme das minhas costas. E Taco, Taco Lila, desculpa pelo abraço hoje mais cedo. Mas eu também quero aproveitar o momento aí, ó. Uma salva de palmas pra galera da equipe da Austraus. Também jogou demais. Deram exemplo de simpatia. É um baita de um time. Com cinco jogadores incríveis. O treinador também. O Fonex brasileiro. Fazer um ótimo trabalho. Excelente trabalho. Eles vão mostrar hoje tudo o que eles têm. Bom pra nós. Mas também é uma galera que merece muito respeito, muito carinho. Somos hermanos. E agora vamos ver os melhores momentos. Spaka, Leti. Leti. Oi. Eu sou brasileiro. Eu não estou acostumado com um negócio fácil desse. Até o último momento eu estou achando. Vai alguma coisa catastrófica vai acontecer. Não é possível. Meu irmão, já disse o poeta. Dias de luta e dias de glória. Chegaram dias de glória então pra gente comemorar. Pra gente ficar muito feliz. Uma série tranquila. Uma série em que a melhor fúria apareceu. A melhor fúria... Da história do Valor. Cara, é isso que faltava. Porque o Xande tinha momentos individuais absurdos. O QCK sempre tinha um highlight ou outro ali. Que você falava, não, o QCK é um jogador muito bom. E o MZR, os mais constantes que eu já vi jogar. Sem dúvida, um dos top jogadores do Brasil. Agora, faltava um pouco do Mazin. Faltava também do Khalil. O Khalil também tinha momentos individuais absurdos. Mas faltava essa questão de estar todo mundo muito bem coordenado. Se sentindo confortável, se sentindo seguro. Pra fazer essa fúria muito sólida aparecer. E foi o que a gente viu hoje. Porque, meu amigo, que amasso. Que estrago acabou acontecendo nesses três mapas. Eu senti que, nas conversas que rolavam nos bastidores, a fúria realmente vinha com esse sentimento de confiança. Mesmo depois das derrotas, eles sabiam que eles poderiam se superar. E que defesa sólida nesse mapa, Spaka. Exatamente. A gente falou, né? A Austraus era um time conhecido por atacar tão bem na Split. Por isso que escolhiam esse mapa. E a fúria foi muito sólida, do início ao fim. Vencendo o Pistol. Jogando de maneira inteligente. A gente falou, né? Que você caiu na A, os outros três jogadores pra B. Com jogadinhas combinadas. Realmente foi uma fúria, Melão. Que, de todo esse ano, aqui em 2021, a melhor fúria que eu vi jogar, independente de séries. Série MD3, MD1, MD5. Tudo. Muito sólida. Lembrando, né? Aquele MD5, eles jogaram contra a Von Levert. Tomaram 3 a 0. A gente criticou bastante. E agora, fúria classificadíssima pro Champions. Tô muito orgulhoso dessa molecada. Conta rapidinho, cara. Eu sou amigo do NCR. Quando eles perderam a vaga pra Berlim, eu falei, Manito, pô, você jogou muito. Naquela série jogou muito. Ele falou, Spaco, eu tô muito triste. Porque a gente treinou muito e não conseguimos a vaga. E eu falei, cara, vocês são muito bons. Uma hora vai chegar. E chegou. Então, assim, muito feliz pelo time da Fúria. E principalmente pelo NCR. Uma pena que são apenas três vagas, né? Duas vagas direto. E aqui no Last of Us apenas uma vaga. Tinha muito time bom. A Austral jogou bem demais. A gente viu também a GameLanders. Teve ótimas atuações. Muita gente. Mas Fúria. Que campanha. Que evolução. Que crescimento. Eu tô 100% contigo. Ou o que eles jogaram hoje. Eles não tinham jogado ainda. Não só em equipe. Mas também alguns jogadores individualmente. Como Mazin. Como Kalil. Kalil deu aula e aula e aula. Teve ralar de todo mundo. O NCR sendo esse jogador constante. Consistente. E Letty, vamos ver agora o scoreboard. Como é que ficou. Nesse mapa. Cada hora é um que mata mais. Dessa vez foi o QCK. Jogou muito com essa Viper. O NCR sempre ali nas cabeças. E foi um mapa que os caras não foram do Kalil. Kalil, coitado. Não falou. Galera, vamos que o último de Karatai. Vamos no outro. Só para ficar feio na fita para ele nesse último mapa. Cara, em defesa do Kalil. O Cap também não foi um jogador que não apareceu. Não apareceu na série, né? Sim. É difícil falar porque os três mapas foram mapas bem dominantes da FURIA. Mas nos primeiros dois, cara, foi que o Joy Difference, abre aspas aqui para o meu clubismo, mas fez realmente a diferença. Especialmente o jogador que está ali executando, né? Acho que esse é o grande ponto. Mas o QCK brilhou muito. O QCK quis demais. Demais. Momentos chave ali. Ele fez muita diferença. E o NCR puxando essa Raze. Sendo aquele pique chave, né? Não tem como trazer o Sovinha, mas trazer a Raze para fazer um pouquinho... Está ótimo. Colocar um gás ali para o Xandé que também aparecer. E Spaka, vamos ver mais alguns números de como ficou esse terceiro mapa. Uma série tranquila, tranquila. 13x2, 13x6. E agora também mais um 13x5 para ficar suave. E dessa vez o adverso apareceu, mas não foi suficiente. O time da FURIA, acho que em cada mapa da série, um jogador brilhou muito, né? Teve aquela série que o QCK, o Kalil e o NCR foram muito acima. Mas de maneira geral, o QCK nesse mapa de Viper, mostrando ser um dos melhores flex, digamos assim, do nosso cenário. A gente falava isso há muito tempo atrás. Trouxe Breach, Cypher, própria Jett, às vezes quando o Xandé estava jogando de Sky. Então assim, jogou muito. Aquele round que ele vai para cima do cara de Classic, eu já falei... Acabou. Aqui acabou. Aqui já foi. Era muita confiança do QCK, um excelente jogador. E o adverso de Reina tentou fazer alguma coisa, mas de maneira geral, Melon, a FURIA foi muito superior. O QCK também, individualmente, foi o cara que mais evoluiu nesse ano desse time. Com certeza absoluta de monojet para um jogador completinho, recebendo aí essa coroação com a partida de Viper. E o MVP dessa série está muito fácil, Letty. Está muito fácil. Clutch zero. Imagina só achar que Kalil vai perder um clutch no dia de hoje? Cara, realmente, Kalil, muito constante, só nesse último mapa que ele ficou um pouquinho mais sumido. Mas em defesa dele, os dois sentinelas sumiram ali, tanto ele quanto o Cap, como eu tinha mencionado. Mas o que ele fez nos dois primeiros mapas? Primeiro mapa, se não me engano, 23 eliminações ali. Ficou empatadas com o NZR. Bem são honrosas também para o Manito, que jogou demais. Mas o Kalil, Melão, eu vou falar e vai parecer que eu estou puxando sardinha, porque é Killjoy, mas não. Eu me inspiro nessa Killjoy, vou estudar esses votos do Kalil para ficar ainda melhor, porque o cara manja muito. E quero ver agora falar mal do meu Killjoy, entendeu? Quero ver, quero ver. Mas tem que ter muita coragem, entendeu? Tem muita coragem. E é o seguinte, agora a patroa Evelyn está com ele, está com o MVP dessa grande final, com o Kalil. Evelyn, é com você. Valeu, Melão. Eu estou aqui com o Home, que jogou demais, demais, demais nessa série, que ficou 23 barra 4 de Killjoy no primeiro mapa. Jogou muito, muito, muito. E, Kalil, parabéns pela MVP, parabéns por essa vaga no Mundial. Queria começar falando, eu já vi jogos ruins da FURIA, já vi jogos bons da FURIA, mas eu nunca vi a FURIA jogando como vocês jogaram hoje aqui no palco do LCK. O que rolou? Vocês treinaram 12 horas de mira, conversaram muito sobre esse jogo. O que rolou para vocês virem tão fortes hoje? Não, então, a gente realmente estudou o time da Austro, a gente veio meio que com um antitático. E, tipo, a gente veio querendo ganhar muito, tá ligado? Porque depois dessas funções que a gente perdeu, a gente sentiu um pouco, a gente falou, mano, essa a gente não vai perder. Vamos dar tudo, vamos dar 300%, 400% da gente e a gente vai ganhar. E a gente veio com sangue no olho e ganhou. Conseguiram, conseguiram. Aproveitaram essa quarta chance e vão lá representar a gente no Mundial. E vocês conseguiram essa revanche contra os Traus, né, que venceu vocês na estreia e hoje vocês venceram eles muito, muito, muito bem. O que rolou de antitático? O que vocês estudaram para vencerem eles tão bem? Então, a gente viu as vozes dos outros campeonatos, dos outros campeonatos não, das outras partidas que eles jogaram contra. A gente estudou, fez tudo, fizemos outros setups na Split, principalmente, que é um mapa muito forte deles, muito, muito forte. E a gente veio para bater de frente mesmo. Foi três espanco e já era. E, Calil, agora falando de você, né, que foi o nosso MVP, que jogou demais. Você com 17 anos vai representar a gente lá no Mundial e tendo jogado tudo isso que você jogou. O que isso significa na sua carreira? Pô, para mim significa muito, porque eu sempre quis isso, né, jogar presencial e tal, porque querendo ou não é o meu primeiro, né. E ir para fora, assim, no primeiro presencial é insano para mim. Estou dando minha vida no jogo e nosso time merece isso. E eu queria mandar um abraço para a minha família, né, que sempre me apoiou e tudo. E um beijão para a Paula. Te amo muito. Valeu, Calil. Meus parabéns e boa sorte lá no Mundial. E é com você, Melão. Tá certo. Valeu, Evelyn. Esse, esse, a base especial também é para as melhores mirinhas do Brasil. E tá aí, ó, Calil deixando sua marca. Treinou bastante. Treinou bem, treinou bem esse autógrafo. Vai ter que dar muito autógrafo já, já. Calil, que jogador no dia de hoje. Tá aí de parabéns. Ele, toda a fúria, todo o trabalho de comissão, técnica. O Carlão que tá aqui, tem Yara, tem todo mundo que tá aí fazendo um ótimo trabalho o ano inteiro. E hoje cresceram demais. Mas, seguinte, Spaka, Letty. Primeiro de dezembro começa o Champions. Lá em Berlim, teremos três equipes brasileiras. Além aqui da fúria, que classificou hoje. Vikings e VivoCade já estão lá. Expectativas. Como é que a gente chega lá, Spakão? Cara, eu acho que essa LCQ mostrou um pouco que, apesar da fúria ter vencido, a gente precisa aprender um pouco mais. Os times do Latam, de maneira geral, jogaram muito bem. A gente teve muita dificuldade. Mas eu espero que o time da fúria se junte a VivoCade e Vikings e se prepare muito bem, Melão. A gente fala muito de bootcamp, de levar os times pra fora, de tentarem treinar com os melhores times da Europa. Principalmente que é o cenário mais estabilizado. Então, eu espero, eventualmente, que esses times façam uma boa preparação pra gente, realmente, mandar muito bem. Agora, nossa terceira participação internacional do ano, Letty. Agora vai. Ah, tem que ir, né, Melão? Eu tô muito confiante nos times que a gente tem. Tem VivoCade que foi pra lá, mandou benzaço, acabou quase ganhando da cru, né? Tá muito perto. Se prepara aí, cru, que vem vindo o fúria agora. Tem também a VKS, que tá um tempinho você jogar, tô ansiosa pra ver a VKS também, depois de, né, esse tempinho estudando, se aprimorando. Então, a gente tá vindo muito forte e tô, tô, tô na expectativa, uma expectativa legal, bacana. Tá certo. Valeu, Letty. Valeu, Spaquinha. E é o seguinte, gente, a gente vai se encontrar daqui a pouquinho, dia 1º de dezembro, com o Champions, a FURIA, que se juntou agora a VKS e a VivoCade, os nossos três representantes no Mundial de Valorant. Muito obrigado pela companhia, parabéns mais uma vez pra FURIA e pra todo mundo que tá lá no Champions. Tamo junto! Um beijo no crescimento de todo mundo e é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí